Eu fico-te a guardar, eu fico-te a guardar. Toma, já me amaste, chupa, cadu, velho. O que é que estás com mim? Oh, contrato completo! Estou a seguir ao topo porque foram para fazer com as gajas na prisão. Juntou-te aqui ao grupo, velho? Não, 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 não. Fudei mais dois pôr caralho. Mete na conta, chupa, tira bilhete. Tira bilhete, tira bilhete. Olha para isto, o rastro da morte, olha, olha. Faz muita violência. Fudei, mas vamos embora, caralho. Para tirar estas putas todas, as gajas nem podem cair ao chão. Abra o paraquedas, vão logo. O que é que a gente tem? Ai, caralho, está a ser enchido. Vamos ali. Vou pôr isto aqui só para as gajas não saírem dar toque. Estas putas, estas doninhas fedorentas do caralho. Eu vim aqui na pchecha. O que é caralho? O que é isso? É forte este. O que é aquilo? Não consigo entrar. Isto é meu. Bora, Crisálida. Vamos, Igor. Igor, sai daí e ainda tem com os filhos. O nome do pai e do filho de Espírito Santo. Ai, eu venho aqui. Ai, eu sei, rapaz. Estava a guardar ali. Ah, lá, 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 lá. Por atrás, Igor. Como é caralho? Estou ligado assim, cara. Matou-me este pano. Entrei aqui, matei três. Só falta um... Ai, foda-me, puro. Deixei-os todos a soro. Deixei-os todos a soro. Estás com um. Foda-se. Não montes com nenhum. Estás em controle, mano. Tens de vir no mapa. Eu não consigo ver. Não consigo ver. Os óculos estão... descornados. Estás com a graduação do Igor. O Junior. Vá cá, puta. Vá aí, anda. Tumor, siga. Tira, p***. Tira, p***. Ai, nossa, tira, p***. Ai, nossa, tira, p***. Tira, p***. Ai, nossa. Não tinha balas. P***. Foram novas para o caixão. P***, p***, p***. 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 Para que tu andas. Não f***. Mano f***. Não se corta o caralho e não matarei um gajo. O que é isso? D16 de banho?! Eu te tomo um boi Eu te salvava o braço Teste um boiado na cara de um gajo O que é isso? O que é isso? Olha aí! Olha aí! Marca aí para eu ir lá finalizar Com dois lá dentro, dois lá dentro Vai dar-se dentro do... Batei mais um Olha, eu acerto as putas Só não as vejo Ah, 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 ah! Vai-te a foda aí! Coi do caralho! Estão a nem que andar das balas Claro! Claro! E agora vai morrer! Foda-se! E agora vai morrer! Por que que é cai outro? Esquilha! Ah, paulo! Agora é! Odessa! Fautar a puta! Nossa trisado! Eia mano, olha para isto Eiii, que caralho Olha, ainda matou a mim Oh pá, vai-te a foder Qual o N pão? Ya, o que matou a ti matou-me a mim E agora vamos morrer, né? Vamos matar-me a todos Uma, olha O pão comou uma mina no olho Do rabo Alin Splinter Mano, tu se fores o último Nem vale a pena ficares assim Porque se fores o último Só se tiveres Não, eu estava à espera que você voltasse Ok, é para te matares? Não percebi Mas se tu fosses o último E te mata-se e acabava-o Eu te achava onde é que eu tomo Eu te achava onde é que eu tomo Aí está a põe da gás aí Sabe porque o termo matou-se E aquilo mostra no menu No menu, não mata onde é que vocês estão Puxa filha da puta Eia, outra equipa Outra equipa Era tudo, era de cima É o amigo do N pão É o amigo do N pão A gente vai ligar Um e-mail Fala-se Ah, olha Fala-se 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 Ok, é um Acabou-se as minhas Fala-se Como é que se abre os números? Tem um Como é que se abre? Abre a janela E eu tenho três gajos em baixo E o outro? No segundo خalque, resurgence está instalada! Estudугas por caralho Vou ter que ter tiras O Rui está trabalhando Não Só se for pobre Onde está ele? Onde está ele? Não sei Está em um lado Está em um lado Está em um lado Não está em um lado Ah, puta Espere que não está em um lado Ah, mas tu cara do caralho É no pão, mataste-me na bocada Agora levaste-me um EPE Ah, mas tu cara do caralho Ah, não, vou te comprar Ah, vocês estão todos mortos Pô, a ver se isso Venham para cima dela Vamos para a safe Vamos para a safe Fiquei a voar devagarinho Olha aqui, olha aqui embaixo Está aqui embaixo nos temas Olha, está um ali Ah, não Olha aí Outro ali Vamos fazer Ah, puta Está um aqui, que aí Está um aqui, que aí Está um aqui, que aí Está um aqui Está um aqui Só vocês Vocês contra nós Não Não